Música Política, saúde e violência contra a mulher Esses foram os principais temas debatidos em mais um encontro regional do PR Mulher realizado no Marina Parque Hotel contando com a participação de personalidades políticas estaduais e nacionais Isso é importante mostrar para a população que o PR foca na política pública voltada a questões de gênero a mulher, a defesa da mulher, ao combate à violência da mulher Nada mais justo do que um evento político partidário buscando fortalecer a quem é a nossa fortaleza, que são as mulheres E o PR está dando essa oportunidade a nós de vir discutir as propostas, o que a gente quer, os desafios que as mulheres enfrentam Nós queremos que nós mulheres assumamos o nosso espaço de poder para transformar esse país num país melhor de se viver e que as mulheres possam dar a sua contribuição para a construção de um país melhor A deputada federal Gorete Pereira, presidente nacional do PR destacou a força da mulher no cenário político e social E nós tivemos hoje uma satisfação enorme Primeiro por ter mais de 500 mulheres reunidas o dia inteiro aqui no Marina Parque recebendo a representação, quase todos os municípios do Ceará fazendo com que a gente possa fazer um dia de reflexão Reflexão pela nossa vida, pela nossa inclusão na sociedade pelo papel da mulher em casa e na política E essa estimulação faz com que a gente possa trazer mais mulheres para o nosso partido Nesse momento, é o momento da gente poder conversar e fazer com que as políticas saiam dos papéis, das leis que já existem para ser efetivadas e estimular para que mais mulher entre na vida pública A escritura cubana Gloria Telles foi um dos destaques do evento e palestrou sobre a liderança feminina Hoje nós somos mais da metade da sociedade e nos altos cargos representamos menos do 15% Então, hoje a palestra foi um chamado vamos ocupar o espaço que nós merecemos vamos lutar, vamos mostrar a nossa cara Destaque também o seu livro, né? A ideia do livro é mostrar que o segredo do sucesso está em errar não é em evitar errar Você vai errar, vai tentar uma vez, vai errar, vai tentar de novo e em algum momento o sucesso vai chegar A ideia é não parar de tentar No encerramento do encontro, a descontração tomou conta dos participantes com o show do humorista Ciro Santos Poder, viu? Música 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 Música